O Ricardo Beccar é fotógrafo publicitário e muito conhecido por ser fotógrafo de aviação. Ele é membro de diversas associações internacionais desse segmento e reconhecido como um dos melhores no mundo nessa área de fotografia. Eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns trabalhos junto com ele e para mim tem sido muito bom porque eu tenho aprendido muito. Ele é um fotógrafo bastante experiente e tem muita coisa para ensinar. Por isso esse evento com certeza vai ser um sucesso porque quem estiver participando vai ter uma oportunidade única de aprender muita coisa. Ele com certeza vai ter muitas dicas, muitas informações para passar para quem estiver participando do evento. Com certeza vai ser um sucesso. Acompanhei a trajetória do Ricardo Beccar desde 1989. Eu era o assinante de uma revista de aviação e acompanhava os ensaios em voo que ele fazia nessa revista. Eu sou um fotógrafo italiano que vive em Brasileira da cerca de um ato. Estou fazendo há algum mês um trabalho fotografico sobre o italiano São Paulo e por isso conheço Ricardo Beccar. Ricardo Beccar é discendente de italiano. Então eu andei para casa dele, fiz um retratto e passei tempo com ele. É uma pessoa muito gentilha e disponível. Eu sou um fotógrafo, mas não conheço a fotografia aéreia. E então eu estou muito feliz com este encontro porque graças a ele descobriu uma nova coisa. Eu sou um fotógrafo, mas não conheço a fotografia, 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 mas 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 conheço a fotografia, mas